Pós-Singo Gravações 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 Os Controles do Forró, controlando o seu coração. No Sofá, você virando o olho pra outro na hora H, é melhor nem pensar, é que eu não tô querendo nem algo destruir, deixa pelo menos o meu coração te esquecer. Mais um pouquinho, ter feito nosso fim, não tô querendo nem algo destruir, deixa pelo menos o meu coração te esquecer. Mais um pouquinho, ter feito nosso fim. Uou, sentimento, menino! É paixão demais! Juracito, tá? Nós ensinou gravações. Por favor, não beija outra boca na minha frente não, respeita o luto do meu coração, que ainda não te suprirou. E é só imaginar você, nas preliminares, no Sofá, você virando o olho pra outro na hora H, é melhor nem pensar, é que eu não tô querendo. Não tô querendo nem algo destruir, deixa pelo menos o meu coração te esquecer. Mais um pouquinho, ter feito nosso fim. Não tô querendo nem algo destruir, deixa pelo menos o meu coração te esquecer. Mais um pouquinho, ter feito nosso fim. Já de ser meu parceiro, João Bené, marcando presença em mim. Bota o Chico assim, ó. É o homem que... O peixe que derruba o avião. É. Vamos copiar, viu? Os controles do forró, controlando o seu coração. Vem seu coração de pedra, virado se acudando. Vinha seu odô, não te jogar no chão. Há um momento em que você me disse a vez. Caprichando. Você se jogou no mar, cheio de fantasias. Você foi mudando da noite pro dia. E quando acordou, viu que não era o Guapiraba. Olhou do lado da cama e disse... E olha o que deu... E olha o que deu... Olha ela aí... De volta do mundo e parou na minha porta. E eu aqui... Já tô te escutando há mais de uma hora. Olha ela aí... Olhando os meus olhos se ainda eu gosto. Querendo rascar o papel do divórcio. Chorando e implorando o meu amor de volta. Alô, nossa amiga Sandra! O xarope foi que acabou. A receita do médico tá aqui com a virada. Pois e do gravações. E seu coração de pedra, virado se acudando. Vinha seu orgulho, não te jogar no chão. No momento em que você me disse a vez. O arachandinho. E você se jogou numa margem de fantasias. Você foi mudando da noite pro dia. E quando acordou, viu que não era o Guapiraba. Aí procurou do lado da cama assim... E olha o que deu... E olha o que deu... Olha ela aí... De volta a volta... E eu aqui... Já tô te escutando há mais de uma hora. Olha ela aí... Olhando os meus olhos se ainda eu gosto. Querendo rascar o papel do divórcio. Chorando e implorando o meu amor de volta. E olha ela aí... Deu botas no mundo e parou na minha porta. E eu aqui... Já tô te escutando há mais de uma hora. Olha ela aí... Olhando os meus olhos se ainda eu gosto. Querendo rascar o papel do divórcio. Chorando e implorando o Guapiraba de volta. Capricha, meu maestro Xandinho. Salve o parceiro Matisse. Marcando o presente aí, ó. Os Controles do Forró. Controlando o seu coração. O sentimento, menino. Você é pra tomar cachaça assim, ó. Vamos beber. Que é massa, diz assim. Me deu uma tontura atrás de uma cadeira que eu vou cair. Não sela a cerveja atrás de água com açúcar. E já vai sentir a fim. Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta. E acabou de entrar ali naquela porta. Fecha a conta. Tá aumentando os sintomas. Tá aumentando os sintomas. E o peito tá doendo. Tomara que seja em passo. Se por amor eu tô ferrado. E aí vai ser pior o estrago. E o peito tá doendo. Tomara que seja em passo. Se por amor eu tô ferrado. E aí vai ser pior o estrago. 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 Tomara que seja em passo. Tomara que seja em passo. Se por amor eu tô ferrado. E aí vai ser pior o estrago. E o peito tá doendo. Tomara que seja em passo. Se por amor eu tô ferrado. E aí vai ser pior o estrago. Vamos ao meu parceiro Arenaldo Marcando presença, menino Tomando aquele charo, vem É bom demais assim, ó Vem Bora, Xanjim Os controles do forró Controlando o seu coração Precisei de me frase certa Pra te conquistar Em não só errar Perdi você Demorei muito tempo Pra te apaixonar Em não só Perdi você Conhece alguém Que jogou fora o dia Malante Trocou, não é Mas eu Joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Um cura, né Mas eu troquei E coração me para Como é que você faz um negócio desse? E trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão E péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse? E trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Não adorme com essa Pois é Gravações Meu parceiro Júnior E aí Itamaral É o Totô também, é? É tu é? Conhece alguém Coração Como é que você faz um negócio desse? E trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão E péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse? E trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? E trocaram pra sempre por as vezes Ela falou E péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse? E trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais xarope E agora eu tome com essa Os controles do forró Bora xanjim É tudo ao rio aqui Ei! Ei, tchamirinho Eu desci da culpa Ei! Alô, meu parceiro do dano Se lembra Que dançou comigo Numa balada de domingo O cara que você beijou O cara que você beijou Depois batiu e me deixou Eu procurei o baile inteiro Mas não senti nem o seu cheiro Confesso que me apaixonei Até que fim de encontrei Menina do baile Vem ficar comigo Porque sem você Eu perco o juízo Menina do baile Você me encantou Naquele domingo Que a gente beijou Sou beijo, tu sai Do meu pensamento Do teu cheiro, teu perfume Vaga pelo vento Teu lábio, canchola Doce beijo mel Menina do baile Você me levou ao céu Menina do baile Vem ficar comigo Porque sem você Eu perco o juízo Menina do baile Você me encantou Naquele domingo Que a gente beijou Ei, tchamirinho Eu desci da culpa Vem Vamos ao meu parceiro Adriano Menino Galera Marcando o presente Assim, ó Vem Meu xarope, hein Esquecer de mim Bois e do gravações Se lembra Se lembra Que dançou comigo Numa balada de domingo O cara que você beijou Depois batiu e me deixou Te procurei o baile Lembraram? Mas não senti nem o seu cheiro Confesso que me apaixonei Até que eu te encontrei Menina do baile Vem ficar comigo Porque sem você Eu perco o juízo Menina do baile Você me encantou Naquele domingo Que a gente beijou Seu peito sai Do meu pensamento Seu cheiro tem perfume Já bateu no vento Seu lábio cansado Doce feito mel Menina do baile Você me leva a pé Menina do baile Vem ficar comigo Porque sem você Eu perco o juízo Menina do baile Você me encantou Naquele domingo Que a gente beijou Bora, chão, gente Eu desci, tá com o pau Vem! Bora, curtir a senhora Vem! Vem, chão, menina Os controles do forró Vamos misturar o trem Eu tô bom Tomei cinquenta e um Com limão Misturado com cerveja De caridade E tô ficando Beleza Eu tô bem Eu tô bom Tomei vinte e nove Com limão Tomei pinto Misturado com cerveja Eu já tô ficando É beleza Eu vou morrer 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 Mas não paro de beber E tá xarope Malvado Eu amo e se danado Eu vou morrer Morrer Mas não paro de beber E tá xarope Malvado Eu amo e se danado Eu amo Eu amo e se danado Esse é o meu, é bebão, dividido com limão, pra tu maluco, beleza, puxando e caprichando com cerveza, hein? Pois, single gravações. É não, Juninho, please, você é poeta, poiteiro, hein? Sou melhor nessas coisas aí. E o cara não tem muito trabalho não, né? É quem tá lá, picada, eu tô, me bebe, quero mais, me dê, me dê, papai. Cachaça, pica, lá, picada, amensada, eu bebe, bebe, quero mais, me dê, me dê, papai. É bom, é bom, é bom, é bom, tem 51 com limão, misturei carité, misturado com cerveja, eu já tô ficando, é beleza. Bebão, 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 bebe, pinga, com limão, já tô maluco, beleza, misturei, pinga e cerveja. os controles do forró e já dizia onde tá, no dor de cotorreiro dói borradinha, inveja, manaquia, os controles tem que até pular pra dentro, que é uma coisa aí, nós, rambada de ricudo é pra sacar a mão dos dois, já dizia onde tá, no dor de cotorreiro dói borradinha, inveja, manaquia, os controles tem que até pular pra dentro, que é uma coisa aí, nós, rambada de ricudo é pra sacar a mão dos dois, a galera é top, só tem mano da hora entra nessa bala que a mina manda e cola um dos moleque chega, tá botando pra adorar o barulho é nosso, só o pai pode abafar e já dizia onde tá, no dor de cotorreiro dói borradinha, inveja, manaquia, os controles tem que até pular pra dentro, que é uma coisa aí, rambada de ricudo é pra sacar a mão dos dois, já dizia onde tá, no dor de cotorreiro dói borradinha, inveja, manaquia, os controles tem que até pular pra dentro, que é uma coisa aí, rambada de ricudo é pra sacar a mão dos dois, a galera é top, só tem mano da hora entra nessa bala que a mina manda e cola um dos moleque chega, tá botando pra adorar o barulho é nosso, só o pai pode abafar pra que afeitar meu brother é melhor ficar na sua mas não briga de tapar nossa resposta tá na rua é o pau que tá comendo é o pau que tá comendo o lapada de veneno é o pau que tá comendo nossa toranda, nossa batendo o lapada de veneno arachante os controles do forró arachante peço licença, meu nome é Dudu vou pro Baludo, vou me apresentar pra tu peço licença, meu nome é Dudu vou pro Baludo, vou me apresentar e dabalududuluh e dabalududulú dabalududul toiludu tabalududul tu De nada e roubo é, passei em Barcelona Usando bonde se eu tiver, vai, toma De nada e roubo é, passei em Barcelona Usando bonde se eu tiver, vai, toma E toma e crazy, 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 toma Toma e coisa e 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 toma Peço licença Meu nome é Dudu Bom, bom, baludo Vou me apresentar pra tu Peço licença Meu nome é Buda Bom, bom, baludo Eu vou me apresentar Itabalu, dudu 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 人angro Vendu Passei em Barcelona Usando bonde se eu tiver Vai, toma John educational Vendu Passei em Barcelona Usando bonde se eu tiver Vai, toma Toma e coisa e 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 toma Vem Bora, chante Voz e do Gravações Ei, tchamini Vem com tudo ao vivo aqui Vem com tudo ao vivo Bora, chante Vem, vem Ei, tchamini, meu parceiro, voz e do Gravações Tá com pau Vem, vem Voz e do Graça, meu parceiro, Guilherme Gravações Bora, chante DJ prepara o som E o show vai começar Quero ver a galera Toda geral dançar É a partida do ritmo E série de do verão Vou lançar na modinha Pra tocar no paredão Quero ver o guabiraba Tando juntada no chão Tando juntada Bundada 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 no chão Vem Para ação de cabeça do céu É desse jeito a mulher Ao vivo em chama de controle Deixa daqui a pouco que tem porra Vamos bater a galera, vem Juni, play, juni, play DJ prepara o som E o show vai começar Quero ver a galera Toda geral dançar É a batida do reto Esse é hit do verão Meu parceiro Alex Santos Meu parceiro assim do acordeão Quero ver essa galera assim Dando bunda no chão 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 Essa é a batida do reto Para a gente Tem que ter aquele mesmo Não vai copiar não, viu? O chão de O chão de tudo que eu vou inventar Copia Essa daqui não vai conseguir não Essa é complicada É Ei, chão de ligar O meu parceiro Dandão Tecladista Ele forra o bombado